Você quer aprender a fabricar suas placas de gesso 3D? Saber manusear ela na hora de tirar da forma e saber como empilhar de um jeito certo sem ela empenar? Então fica ligadinho no vídeo! Antes de começar o vídeo, dê um like! Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal compartilhe nas redes sociais com seus amigos sem enrolação e simbora pro vídeo, galera! Então pessoal, vou mostrar pra vocês aí como eu faço as minhas placas, tá? Aqui eu estou na minha obra aqui não estou lá na fábrica, lugar que geralmente a gente fabrica aí eu estou fabricando aqui porque aqui fica mais fácil então, olha pra você ver aqui, pega a dica geralmente eu faço assim, aqui está a fabricação aqui a gente fabrica aí, quando eu tiro a placa da forma, pessoal quando eu tiro a placa da forma eu trago ela de lado aqui, ó para uma outra parte que pra vocês verem aqui, ó tá vendo como é que ela solta água? né? aí eu deixo ela aqui até essa de cá aqui já ficar pronta aí assim que assim que a dali já está pronta eu tiro essa placa daqui tá? eu tiro ela e coloco ela em pé desse jeito aqui, ó ó coloco ela em pé ó encostada, está vendo aí? coloco ela em pé encostada aí com a cerâmica por trás, tá? pra ela ir pra ela ir já secando aí aos poucos escorrendo a água, tá? mesmo você tirando ela de lá mesmo você tirando ela de lá você vai observar aqui não sei se dá pra ver aí que o fundo aqui ainda fica molhado e o meu processo é esse eu vou tirando da forma coloco do outro lado pra ela escorrer na água e de lá eu já coloco ela aqui, ó entendeu? aí assim que aqui fica cheio eu vou mostrar pra vocês aí né? vou mostrar pra vocês aí o processo que eu faço pra tá colocando na pia antes de tá colocando uma junto da outra né? deixa eu tirar essa placa aqui que ela já está já na hora de tirar lembrando que quando eu tiro a placa aqui que tem essa água eu venho com um paninho eu já fico com um paninho vocês podem observar aqui nos meus vídeos sempre você vai ver um paninho ao redor eu tiro aqui, ó ó tiro aqui assim ó tirou ela e aqui eu já coloco ela aqui pra ela ir secando, ó e aqui ela vai soltar já a primeira água deixo ali agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço lá no nos meus montes lá beleza? então pessoal assim que eu acabo de fazer ó lá que eu deixei uma parte escorrendo eu já trago ela pra aqui deixo ela separada um pouco tá? aí depois no outro dia que eu vou já colocando ela já nos montes né? que aí ela vai ela já vai ter seco assim puxado bem a água de um dia por outro beleza? pegou a dica aí e esse modelo aqui, ó lembrando que na hora de vocês colocar você coloque as costas da placa, tá? as costas as costas da placa encostada ali, ó porque se você colocar frente com frente aí ela vai é vai ficar a marca vai desformar um pouco a sua placa aí então olha esse modelo top aí que eu tô fazendo ó branquinho show de bola bem lisinho segue o vídeo do canal aí tem muito vídeo top aí pra tá ensinando vocês beleza galera? show de bola observação aí pessoal lembrando que quando você fizer a sua placa de gesso não esqueça de tá colocando alguma coisa por trás dela tá pessoal? para que ela apoie as costas porque se você colocar ela sem nada por trás com certeza ela vai empenar porque ela vai estar fria ou até mesmo molhada beleza? então você coloca uma coisa por trás para você não ter esse problema no futuro beleza? então galera o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal se você não é inscrito compartilhar nas redes sociais com seus amigos e é isso aí pessoal abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu galera galera